Seis horas e sete minutos, boa gente, bom dia, sol, bom dia. Seis horas e sete minutos, bom dia. Porta da Maria Figueiredo. 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 Porta do Rio de Janeiro. A gente vai usar mais aqui, ó. A gente vai usar mais aqui, ó. Casarões. Casarões. Tinha cursos nesses casarões antes da pandemia. Agora não sei. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 17 horas e 31 minutos, já vi vários passarinhos aqui, ó, é um de olho no mamão, oeste, norte. Tchau, tchau.